Música O lugar onde a alegria está no ar Doce índice, cidade, história grandiosa Que cultura, indústria, escola, natureza, majestuosa Os irmãos batizados por composição Os irmãos verdes, composição Avelar em canção Dois irmãos batizados por composição Dois irmãos verdes, composição Avelar em canção Em canção Depois de muito tempo em travessia Um barco aderiva pelo mar Estrada, terra, fritas e migrantes Para sempre São Miguel vão celebrar Para sempre São Miguel vão celebrar Doce índice, cidade, gente, amiga e hóspedaleira Trabalho em pé e pé Esperança a vida inteira Dois irmãos Dois irmãos batizados por composição Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Amém